Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thayane Santos, eu sou servidora do TST e hoje eu tô aqui com a Camila Ghezini para a gente falar um pouquinho da carreira de perito criminal da PCDF e também ela é consultora aqui do Direção, vou deixar ela se apresentar melhor para vocês, queria dar as boas-vindas para a Camila e agradecer a presença também. Olá pessoal, eu sou a Camila Ghezini, sou perita criminal da PCDF e vou falar para vocês hoje aqui um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha trajetória no mundo dos concursos, enfim, espero que seja motivadora para vocês que estão nessa busca. Com certeza, ainda mais com a PCDF sendo tão procurada atualmente, dois editais lançados, pessoas, muita gente com interesse nesses concursos, quem sabe também não se interessam até pela questão da perícia, a gente tenta mostrar com essas entrevistas que as pessoas conheçam mais um pouquinho mesmo das atribuições, às vezes a gente tem uma certa curiosidade em relação aos cargos, em relação às rixas dos cargos, onde cada um se enquadra e a Camila tem várias, ela dá várias informações assim nas redes sociais, é bem interessante os perfis dela, né, e ela vai poder sanar um pouquinho dessas dúvidas aqui para a gente. Mas vamos começar do começo. Por que que você resolveu fazer concurso público e por que a Polícia Civil, né, especificamente o cargo de perito? Então, antes de responder eu só vou dizer que eu acho muito interessante para quem tem vontade de seguir essa carreira, que realmente assista essa entrevista toda e tenha uma noção de fato do que que o cargo faz, de quais são as atribuições, todas as atividades, porque a hora de escolher um concurso a gente não pode só levar a remuneração em consideração, a gente precisa levar outras coisas. Então, o pessoal aproveita, assista e entenda o que que vem junto com o cargo de perito criminal. Bom, esse concurso, ele não foi o primeiro concurso que eu prestei e, na verdade, eu nem sabia ao certo que ele existia quando eu decidi prestar concursos. Eu me formei em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Berlândia e fui trabalhar logo no mercado privado. Eu falo que os processos seletivos, eles estavam aí no meu caminho desde o início, porque o meu primeiro emprego no mercado privado foi através de um processo seletivo de trainee. Eu fiz vários processos e passei em dois deles e escolhi o do Grupo Gerdau. E fui trabalhar lá em Belo Horizonte, fiquei lá por três anos e durante esse processo teve a crise de 2008. E foi uma crise em que muita gente foi mandada embora e eu permaneci no meu emprego, mas aí a minha mãe me fez refletir muito sobre a possibilidade de eu prestar um concurso para que aquilo me trouxesse um pouco mais de estabilidade, porque a gente vivia naquela fase do país sempre num constante receio, assim, se a gente ia ter emprego daí um mês, daí dois meses, enfim. Eu não era adepta de fazer concurso público, eu queria seguir uma carreira no mercado privado. Eu tinha esse objetivo, foi até um dos motivos por eu escolher os processos seletivos de trainee, mas a minha mãe, toda mãe, acaba que tem uma influência grande na nossa vida. E eu falei, tá bom, né? Não tem nada a perder, vamos escrever nesse primeiro aí, vamos ver no que vai dar. E era o concurso para engenheiro eletricista. Eu escolhi sempre concursos na minha área, porque eu gosto muito de engenharia. Eu sou uma pessoa bastante, assim, da área de exatas. E eu escolhi o concurso de engenheiro eletricista da Companhia Energética de Brasília, que tava para sair. Eu comecei a olhar alguns concursos nessa área, também emprestei o concurso para engenharia eletricista de Furnas. E eu acabei passando. E eu não esperava que eu fosse passar. Não esperava mesmo. Então, esse foi o meu primeiro passo no mundo dos concursos. Eu tive aí uma decisão muito crítica na minha vida entre escolher uma vaga no mercado privado nova, que tinha aparecido para mim uma oportunidade. E na mesma semana que eu fui chamada para essa vaga, eu fui convocada para o concurso da SEB. E eu fiquei muito, muito, muito perdida. Eu tinha muito receio desse mundo dos concursos. E acabei me arriscando. Pensava, bom, se eu não gostar desse trabalho, eu deixo e volto para o mercado privado, porque é só procurar a oportunidade que ela vai aparecer. Mas eu acabei me embrenhando nesse mundo dos concursos. E quando cheguei em Brasília, na terra do concurso público, eu falei, nossa, peraí, deixa eu ver. Quais são as oportunidades que tem aqui? Porque são muitas. São muitas. E aí, isso foi... Eu cheguei em Brasília no ano de 2011, no início de 2011, quando eu assumi na SEB. E eu comecei a olhar concursos e eu descobri que tinha esse para perito criminal, que era, né, nesse site de notícias de concurso. E descobri que a prova ia ser pela primeira vez por área. Não ia ser uma prova geral para todo mundo. E eu sempre preferia fazer provas na área de engenharia. E eu falei, nossa, quem sabe, né? Quem sabe? Aí comecei a pesquisar, comecei a... Falei, deixa eu pegar aqui os conhecimentos específicos primeiro. Comecei a pesquisar e foi indo assim. Foi assim que a perícia criminal apareceu na minha vida. Realmente, para quem mora em Brasília, quem nasceu em Brasília, já escuta isso desde sempre, né? E eu acho que também, para quem faz direito, já tem muito essa mentalidade do concurso. Agora, uma pessoa que é de fora, estudou engenharia, realmente não é um caminho que a gente pensa no primeiro momento, né? E aí, depois, quando você vai ver as oportunidades, assim, polícia, tipo, engenheira na polícia, né? Assim, num primeiro momento, acho que nem é uma coisa imaginável mesmo. E se torna uma oportunidade, você gosta bastante do que você faz, né? Eu gosto. Eu gosto e... Eu gosto de coisa técnica. Eu gosto de estudar. Eu gosto muito de estudar. A perícia traz muito isso para a gente, né? A perícia é um aprendizado constante. Você quer parar de estudar, assim que você passar em um concurso, não preste para perito criminal, porque é um estudo eterno, né? Cada área que você vai do Instituto, são novos aprendizados, são novos exames. E se você realmente quiser se aprofundar e ser muito bom no que você faz, você vai precisar estudar muito. E isso, para mim, é muito legal. É muito legal. Você tem dentro da perícia inúmeras áreas, inúmeras possibilidades. É. E assim, até voltando um pouquinho na época que você estudava mesmo. Você trabalhava e estudava, né? Essa era a sua realidade. Essa era a minha realidade. E assim, eu trabalhava muito no Grupo Gerdau, né? Até porque eu trabalhava numa cidade diferente da cidade que eu morava. Eu morava em Belo Horizonte e trabalhava na usina em Ouro Branco, que fica a 100 km de Belo Horizonte. Então, eu pegava um ônibus executivo dentro da empresa. Eu acordava às cinco e quinze da manhã, pegava o ônibus aí dez para seis da manhã, entrava no trabalho às oito, aí saia cinco e eu ia pegar o ônibus, eu ia chegar de novo em casa umas sete e meia da noite. E assim, quando acontecia, por exemplo, como eu trabalhava na área de manutenção da parte de de utilidades, que numa usina siderúrgica, a gente fala que utilidades é a parte que cuida daquela infraestrutura de água, de eletricidade, de tratamento de gases, enfim. E eu era responsável pelas subestações elétricas. E tanto pela manutenção quanto pelos projetos de expansão. E aí, quando dava problema, né? Usina dá muito problema, quebrava alguma coisa, alguma coisa parava de funcionar. A gente tinha que ficar ali e só podia ir embora quando voltasse a funcionar, independente de quantas horas e quanto tempo gastasse. Então, assim, era bastante trabalho e era bem pouco tempo, bem pouca energia, assim, que eu tinha para estudar. Eu confesso que o meu primeiro concurso, eu acredito que eu só passei, porque ele era engenharia elétrica pura. Assim, para mim foi lembrado que eu já tinha aprendido na faculdade e estudar um pouquinho ali de português. Eu confesso que teria sido bastante difícil trabalhar a quantidade de tempo que eu trabalhava se eu tivesse que prestar um concurso, assim, na área, numa área mais generalista, sabe? Que estuda vários tipos de direito, que estuda matérias que eu nunca tivesse estudado. Teria sido bastante difícil. Pela quantidade de tempo que você tinha disponível, né? Mas aí, depois de entrar na SEB, aí você conseguiu se dedicar mais tempo para a Polícia Civil mesmo. Então, quando eu entrei na SEB, eu trabalhava 8 horas por dia, mas eu conseguia ter, assim, meus finais de semanas livres. Eu chegava em casa, eu saía da SEB às 5 e meia da tarde, então eu entrava às 8 da manhã. Então, eu conseguia ter esse horário da noite bem tranquilo para poder estudar e, às vezes, no meu horário de almoço também. E foi assim que eu fiz. E final de semana, né? Embora bata o cansaço ali, depois da noite estava ali firme e forte, no propósito, né? Até porque eu, quando eu cheguei em Brasília, eu pensava em emprestar o concurso para engenheiro de petróleo da Petrobras. Tudo na minha cabeça era a engenharia. O que que tem de engenharia por aí? E aí, o concurso de engenheiro de petróleo é uma área que cai matéria de várias engenharias. todas elas caem alguma coisinha. E aí, eu comecei a reunir material das outras engenharias e comecei a estudar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A primeira prova que eu fiz teve esse concurso, acho que no primeiro semestre de 2011, e eu fui bem mal, bem mal mesmo, assim, porque era uma prova muito difícil e eu não tinha pegado o jeito de estudar ainda. E aí, quando eu não passei, eu falei, bom, ou eu dou um jeito aqui de estudar direito, ou eu vejo se tem algum outro concurso. E aí, nessa pesquisa, eu encontrei o de perito criminal e quando eu descobri esse concurso, faltava mais ou menos um mês, um mês e meio para sair o edital dele. E aí, eu peguei todas aquelas matérias que eu já tinha pesquisado de várias áreas de engenharia, voltei a estudar, comecei a estudar português e raciocínio lógico, falei, bom, quando sair o edital agora eu vejo o que mais que vai ter. E aí, foi. Então, foi uma preparação até relativamente curta para a perícia que tem um edital extenso, né? Foi, foi curta, foram quatro meses, foram quatro meses. E como que você se organizava? O que que acontece? Eu acho que a experiência do meu fracasso lá no concurso da Petrobras fez com que eu pensasse assim, eu preciso me organizar melhor, eu preciso, o que que eu fiz? Logo que eu vi assim, né, porque como eu não tinha quase nada de experiência, o concurso da SEB eu passei meio de supetão assim, eu não tinha muita experiência de como estudava para concurso e eu fui no meu feeling. E aí, quando eu tomei aquela taca, né, do concurso da Petrobras, fui muito mal, falei, é, devo estar fazendo alguma coisa errada. Aí fui para a internet pesquisar como que as pessoas estudavam, como que quem já tinha passado em muitos concursos tinha feito, né? Naquela época era muito comum ter blog, então as pessoas contavam as coisas nos blogs, as suas histórias, suas metodologias. E aí eu comecei a ver e falar, bom, então tem que ver como que vai ser para mim, como que vai funcionar. Aí eu comecei a organizar o meu estudo, o que que eu ia estudar por dia, quantas horas eu ia estudar de cada coisa por dia. Comecei a baixar provas assim, sem parar de vários outros concursos, de todas essas matérias, que eu percebi que eu tinha que fazer muito exercício, porque eu tava focando mais no conteúdo e menos no exercício. E eu percebi que não pode ser, a gente tem que aprender o conteúdo, mas o exercício vai te ajudar muito a fixar esse conteúdo e a ver o que que você tá errando, porque aí você tem que voltar e reestudar. Então, eu acredito que o que me fez passar mais rápido no concurso de perito, foi eu ter criado uma metodologia de estudo, ter me organizado e me planejado. Porque se eu tivesse ido, né, ah, vou estudar, hoje eu tô a fim de estudar isso aqui, hoje eu vou estudar isso aqui, ah, eu não ia conseguir estudar nem tudo, eu não ia conseguir, não ia conseguir ter um foco e ficar totalmente perdida. Então, eu estipulava que dia que eu ia ler todos os resumos, quantas matérias eu ia estudar por dia, quantas horas por dia, cada uma. Não deu tempo de estudar absolutamente tudo, porque o edital era muito grande na parte de engenharia, mas eu adotei estratégias, por exemplo, tudo que era norma, eu deixei pra estudar mais pra perto da prova, porque norma é memorizar, é meio que decoreba, né. Então, eu falei, se eu estudar muito agora, no início desses quatro meses, vai chegar lá no final, vou ter que ler essas normas tudo de novo, e eram muitas páginas de normas. E aí, eu deixei bem pro final, pra ler as normas. E isso foi bom, assim, isso foi bom. Você foi pegando aquela maturidade ali. Foi. Eu falo, assim, que talvez pela minha cabeça, eu penso, eu falo que o meu pensamento, né, a pessoa de exatas, ela tem essa tendência de ter... O pensamento, ele é particionado, sabe? Pra mim, tudo que eu vou escrever, tudo que eu vou montar, tudo que eu vou fazer, eu coloco em tópicos, em itens, e eu vou ticando as coisas, e eu acho que o meu pensamento aí na cabeça funciona assim, como se fosse uma planilha do Excel. Uma equação. É, então, esse negócio de planejar, de organizar, de colocar uma metodologia, de particionar as coisas, isso é muito do pessoal de exatas, eu acho, né, pelo menos. Então, eu fiz muito isso, assim, pro concurso, e eu acho que ajudou demais. Te adicionou, te ajudou ali na sua organização, né? Com certeza, com certeza. Porque eu não tinha... E organização realmente é muito importante. Principalmente quando você não tem muito tempo. Ou até mesmo, assim, ah, eu já esgotei todas as matérias, e agora saiu o edital do concurso. Você precisa se planejar pra saber como que você vai revisar. Qual vai ser a sua prioridade de estudo, né? Você precisa entender lá a prova, o que tem mais peso, o que não tem. Tem matérias, por exemplo, português e raciocínio lógico, eu comprei videoaulas. Eu falei, ah, eu vou na videoaula porque eu acho que alguém explicando pra mim aqui vai ser mais rápido do que eu ficar só lendo, né? Português, assim, português é uma coisa que eu adorava estudar quando eu era na época do colegial, assim, né, do ensino fundamental, mas depois eu achava muito chato. Quando eu tinha que ir com o curso, eu tinha muita experiência, assim. E eu tinha muita dificuldade de interpretar lógico. É, e são coisas que a gente sempre vê, né? Enquanto isso, direito, que às vezes é uma coisa nova, a gente pega com mais facilidade do que esse tipo de matéria. É, raciocínio lógico até eu tenho bastante facilidade. Por conta da engenharia, né? Português, interpretação de texto. Gente, eu me senti uma analfabeta. Eu falava, não é possível, gente. Não é possível. O que é que é possível? E eu sou uma pessoa que lê bastante, sabe? Eu falava, não é possível. Não tem condição. Eu ficava sempre em dúvida entre duas, assim, e aí eu marcava errada. Eu falava, não é possível. E aí foi uma coisa que eu falei, ah, eu vou comprar aula. Eu comprei aula de redação também, sabe? Porque, nossa, eu não escrevia bem, né? Engenheiro, a gente não escreve. A gente não faz textos na faculdade, redação. Você escreve é coisa técnica, artigo técnico. É equação, é cálculo, né? Então, eu comprei aula de redação também, agora que eu tô lembrando disso. Porque... Você foi percebendo esses pontos fracos ali e foi aperfeiçoando. Foi, foi. E é trecho, né? Eu achava um saco escrever redação. Eu achava um saco pensar num tema que fosse cair e escrever. Eu falava, meu pai até. Mas foi fundamental. Foi fundamental. Sim. Com certeza. Questões, a questão da prova discursiva mesmo. Não deixar só pro dia da prova. Até pra você saber quanto tempo você leva pra escrever aquilo ali. Porque, hoje em dia, a gente digita mais no computador. A gente não tá mais acostumado a escrever textos, enfim, manuscritos mesmo. Então, até essa questão do tempo ali, de você saber como que você vai se planejar. Às vezes organizar por tópico inicialmente, depois fazer mesmo, né? A redação final, enfim. Mas tudo isso demanda ali um treino. E em relação ao TAF também. Você se preparou? Que é concurso policial, né? Muita gente também deixa o TAF pra depois. Acha que consegue. E... Estima ao TAF, digamos assim, né? Pois é. Eu me preparei. Porque eu era sedentária. Mas sedentária... Super sedentária. E aí... Sedentária mesmo. De não fazer nada, assim. E aí... Quando eu decidi fazer, eu falei... Bom, eu vou fazer academia três vezes por semana. Porque se eu deixar pra fazer um mês antes, eu não vou passar. E se eu não passar no TAF, passar na prova objetiva e não passar no TAF, eu vou lá na ponte atacar e vou me tacar. Porque não tem condição. Não tem condição estudar isso aqui, ler tudo isso aqui. Se for pra não passar, eu não vou passar logo na prova objetiva. Não é possível. Aí... Eu comecei... Eu... Três dias por semana. Segunda, quarta e sexta. Eu saía da SEB. Malhava. 50 minutos. Depois ia pra casa. Tomava banho, comia e começava a estudar. E assim eu fui fazendo. E aí... Eu tinha muita dificuldade com a corrida. Muita, muita mesmo. E aí, quando faltavam um pouco menos de um mês pra convocação do TAF, eu contratei um personal de corrida. Aí... Eu não lembro se eram duas ou três vezes na semana. A gente ia lá pra pista da UNB, de atletismo. E a gente ia num horário que o sol tava rachando, assim, sabe? E... Na pior situação. Era pra treinar dificilmente. Na verdade, eram duas vezes por semana. E sempre uma vez no final de semana. Porque daí, no final de semana, eu não tava trabalhando e eu conseguia ir nesse horário que o sol tava apino. Então, eu ia, tipo, onze da manhã, meio-dia. E aí, a gente fazia os treinos e ia duas vezes na semana. Porque aí eu consegui correr com muita dificuldade, mas eu consegui. É possível, né? Tudo é questão de treino mesmo. Você saiu do zero e foi treinando e conseguiu passar na prova, né? E assim, é o que você falou também na questão de conteúdo não é objetivo. É a mesma coisa. Às vezes, a gente quer estar sabendo tudo do conteúdo. Na verdade, você precisa saber fazer a prova também. Você precisa conhecer a banca. Precisa, né? Assim, certas coisas que são realmente diferenciais pra aprovação. E em relação, assim, a pontos acertados, então. Você acha que tem alguma coisa que você até fala pras pessoas que você orienta, né? Na consultoria, enfim. O que você considera, assim, além da resolução de questões, né? Que a gente sempre fala. Então, é óbvio que a gente tem que estudar a banca. E a gente tem que pensar qual a melhor forma de fazer essa prova. Por exemplo, eu acredito que as matérias que você tem mais facilidade, você tem que fazer primeiro as questões. E se você chega numa questão que tá meio emperrando ali, que você não tá conseguindo sair, se você tiver uma ideia, se você fica em dúvida entre duas letras, você dá uma destacada ali nas duas que você tá em dúvida. No final da prova, você vai voltar. Mas a minha tática de fazer a prova era assim. Primeiro, eu fazia a redação, né? Você vai ali, você pega o tema, aí do tema você tira as palavras-chaves, mais ou menos o que você vai escrever em cada parágrafo, aí começa a elaborar os parágrafos, depois passa limpo, tá livre disso. Aí começa a fazer a prova discursiva, a prova objetiva. Eu sempre comecei pelos conhecimentos gerais e depois passei para os específicos. Mas eu fazia sempre na ordem da prova que eu achava a matéria mais fácil pra mim. As questões que eu não conseguia fazer, eu pulava. Se eu ficava em dúvida entre uma letra ou outra, eu destacava as duas que eu achava que poderia ser. Se eu não tivesse absolutamente ideia nenhuma, eu também fazia uma marcação, porque eu não tinha ideia nenhuma. Depois que eu terminasse ali a prova, com todas que eu tinha conseguido fazer, que eu sabia, tinha certeza da resposta, eu passava tudo pro gabarito. E aí, com o tempo final, eu ia lá, voltava nas que eu tinha mais certeza, que eu poderia acertar, fazia, marcava no gabarito. Porque assim, se o tempo estiver próximo de acabar ou estiver acabando, o que você não vai marcar, o que você vai deixar de fazer, é aquilo que realmente ou você não sabe ou você não tem tanta certeza. Então, a prova da CESP, da SEBRASP agora, né? Por exemplo, uma prova que uma errada anula uma certa, você tem que fazer aquilo tudo que você tem certeza, passar pro seu gabarito com calma, sem correria, sem rasura, e depois você vai voltando ali, questão a questão, que você acha possível, que você tá em dúvida entre duas, que vale a pena ter um chute ou não ter, analisar e marcar uma a uma no gabarito, né? Pelo amor de Deus, porque olha o que você vê, quando eu fiz a prova de perito, no final eu me dei uma atrapalhada, assim, porque das questões que eu tinha deixado por último pra fazer, teve uma delas que eu fui marcar e eu marquei, eu rasurei uma que eu tinha marcado certa, na confusão. E aí, graças a Deus, isso não afetou no resultado, né? Poderia ter me saído melhor, mas eu fiquei apavorada. Não tinha o que fazer. Mas afeto é psicológico ali na hora, né? Eu marquei duas bolinhas numa fileira só e aquilo eu fiquei arrasada, porque eu falei, meu Deus, uma questão que eu tinha certeza que eu tinha marcado certo... Pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença, então tem que ter essa calma e esse tempo para poder preencher o cartão de respostas. É, e é bom que você tenha uma visão global da prova também, ver quantas você já marcou com certeza, né? E vai adquirindo aí uma confiança maior para fazer a prova. as questões que você ainda tinha dúvida, né? Exatamente. Eu não sei ainda se hoje em dia está tão assim, mas na minha época tinha até uma coisa da gente fazer uma métrica ali de quantas letras A, B, C teve, né? Geralmente tem uma... Fazer esse balanço e não está muito discrepante, até para ter uma noção do que chutar, do que não chutar. É, geralmente é isso. Mas eu fazia isso também. É. Esse balanço geral aí no final. Também funciona. Também funciona. Mas bom, que bom que deu certo, você foi aprovada e agora vamos falar da carreira. Como que é aí a carreira de perito? O que você considera como principais atrativos aí, benefícios, enfim? E o dia a dia mesmo? Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, deixar você livre aí para falar. Ah, eu sou suspeita para falar. Eu acho que a carreira tem muitos atrativos. Obviamente, o salário é muito atrativo. A Polícia Civil não é um órgão que tem muitos benefícios. Praticamente é o salário, que é um bom salário. Mas eu, assim, para mim o ambiente de trabalho é muito bom. Ali no Instituto de Criminalística, onde a gente trabalha, o prédio agora está novinho, né? A gente construiu um prédio novo, tem toda uma infraestrutura, tem computadores bons para trabalhar, tem viaturas boas. A gente tem equipamentos... Vez ou outra falta alguma coisa? Sim. Está sempre precisando adquirir equipamentos novos? Sim. Mas a gente tem bons equipamentos no laboratório de balística, no laboratório de exames biológicos, químicos, né? A gente tem aí acesso a EPIs, a material, a condições bacanas de trabalho. Enfim, a perícia também é uma área muito ampla. Talvez você vá para uma sessão que você não goste tanto de trabalhar, mas você sempre vai ter oportunidade de trabalhar em outras. E em alguma delas você vai acabar se encontrando, né? A probabilidade de quando você entra, de ir para uma sessão externa, que a gente fala que é a sessão que faz exames em locais de crime, onde o perito sai do IC com uma viatura, com uma equipe, para ir analisar o local. Então, a probabilidade de quando você entra, você ir para uma sessão externa, que geralmente são as sessões que trabalham em regime de plantão, ela é maior. As sessões internas, onde o pessoal trabalha em regime de expediente, mas também tem sessão interna como laboratório, que trabalha em regime de plantão, geralmente as pessoas, ao longo da carreira, passam para essas sessões internas. Nesse último concurso a gente teve várias sessões, porque entrou muitos peritos e tinham muitas sessões, tanto externas quanto internas, com uma defasagem absurda de pessoas. Então, praticamente todo mundo conseguiu ir para as áreas internas e externas que queriam. Mas isso foi uma grande exceção. Na minha época, 95% das pessoas foram para sessões externas, e ao longo dos anos as pessoas foram mudando de sessão. Eu mesma, quando entrei, trabalhei na sessão de delitos de trânsito, que é uma sessão externa de plantão. Fiquei dois anos e meio nessa sessão. Depois fui para a sessão de incêndio e explosão. Fiquei por três anos nessa sessão, que também é uma sessão que vai a locais de crime, fazem seus exames em locais que tiveram incêndios, enfim. E agora, novembro, outubro do ano passado, eu faço parte da equipe do Laboratório de Balística Forense, que é uma sessão interna, que analisa os vestígios que são recolhidos nesses locais de crime ou recolhidos pela delegacia e encaminhados para a gente. Então, você vê aí que tem uma gama absurda. As externas, por exemplo, além dessas duas que eu citei, tem a sessão de crimes contra pessoa, que a gente fala que é aquela que a gente chama carinhosamente de morte violenta, né? Porque faz exames em locais de crimes relacionados a homicídio, suicídio, estupro, enfim, latrocínio. E tem a sessão de crimes contra o patrimônio, que a gente chama de micro vestígios, que é aquela sessão que faz exames em locais de roubo, de furto, de dano, de receptação. Tem a sessão de engenharia legal e meio ambiente, que é aquela que faz exames em todos os crimes relacionados à flora, à fauna, aos animais, à grilagem de terra, acidente de trabalho, queda de avião, de viaduto, de prédio, de tudo isso. Essa sessão de engenharia que vai lá e faz a perícia. O que mais? Estou esquecendo de alguma sessão externa? Acredito que não. Aí a gente tem, por exemplo, nas internas, tem os laboratórios, que é o de balística, que é o trabalho, e o laboratório de perícias químicas, biológicas, que faz exame de droga. O laboratório tem várias áreas que trabalham em regime de plantão. O de balística a gente trabalha em regime de expediente. E tem as outras sessões internas, que aí tem a sessão de informática, tem a sessão de contabilidade, tem a sessão de merceologia, que faz aí uma gama de exames muito ampla, todos relacionados, por exemplo, à falsificação de objetos, a exame de joias, de gemas, né, pedras preciosas. Tem uma gama infinita. Eu tenho até um IGTV lá no meu canal que eu falo sobre isso. Tem sessão de exame de veículos, que é a CIVI. Tem, nossa, é tanta sessão que eu até me esqueço aqui de enumerar todas. Então, tem muita, muita área. Sessão de áudio e vídeo. Tem, que é mais, sessão de documentoscopia. Tem muita coisa, gente. É muita, muita área para se trabalhar. Então, com certeza, em alguma delas você vai acabar se encontrando. Pode ser que você não consiga ir para aquela que você mais tem vontade de cara, mas em algum momento aí você vai conseguir chegar nessa sessão. Camila, e escala? Como que funciona? Quem trabalha externamente, como que é a escala? E quem trabalha no expediente também, como que funciona? Então, as escalas dos plantões variam de cada sessão externa para cada sessão externa. Depende da demanda da sessão. No trânsito, geralmente, tem plantões de 12 horas, de 24 horas. Aí vai da escolha da pessoa. E os momentos que a pessoa não está de plantão e não está de folga, ela cumpre um expediente para fazer laudo. Esse expediente pode ser pela manhã ou pela tarde. Um expediente aí de sete horas corridas. A sessão de morte violenta, ela tira plantões... Ah, e no trânsito os plantões são tanto diurnos quanto noturnos. Na sessão de crimes contra a pessoa, que é a morte violenta, os plantões são de 12 horas. Aí são plantões noturnos e plantões diurnos. Quando não se está de plantão ou de folga, também tem o regime de expediente para poder fazer os laudos, executar os laudos. A sessão de engenharia legal e meio ambiente é uma sessão que tem um grupo, uma equipe de peritos que trabalha sete horas corridas pela manhã, outro grupo pela tarde até o início da noite. E quando tem aí locais relacionados aos crimes que eles investigam, que tem um cadáver, se for final de semana ou durante a noite, essa pessoa pode ser, alguma pessoa dessa sessão pode ser acionada para poder acompanhar uma equipe lá de morte violenta que vai junto, enfim. A sessão de incêndio e explosão funciona mais ou menos como a sessão de engenharia legal. Uma equipe pela manhã, outra equipe pela tarde, e sempre tem uma pessoa de sobreaviso para atender locais onde tem cadáver queimado ou explosão durante a noite, feriados e final de semana. Ah, o que mais? Ah, micro vestígios. Os plantões são todos diurnos, né? Porque micro vestígios é aquela peculiaridade. Você vai à casa da pessoa, a casa já foi furtada, já sofreu o dano. Então, antigamente tinha plantão de dia e de noite. Mas é muito inconveniente você chegar lá três horas da manhã na casa da pessoa, acordar ela e falar, olha, posso fazer a perícia aí? E também às vezes é mais chato, mais difícil de enxergar e prestar atenção nos vestígios, fotografar tudo. Então, é uma equipe que trabalha sempre 12 horas, plantões de 12 horas, mas diurnos. Tanto durante a semana quanto final de semana. E quando não tem plantão ou folga, tem seus expedientes para poder executar os laudos. As internas que trabalham em regime de expediente, a maioria delas trabalham do meio-dia às sete da noite. É um regime de sete horas corridas. As internas que têm regime de plantão como laboratório, né? Aí eles, eu não sei ao certo como é a escala deles, mas se eu não me engano, faz 12 horas, tem 24 horas de folga. Faz 24 horas, tem 72 horas de folga. E aí esse ciclo vai se repetindo. Mas também tem as atividades do laboratório que são em regime de expediente. Ou pela manhã, ou pela tarde. E, por exemplo, a balística onde eu trabalho, a gente também tem esse regime de expediente. Ou você vai pela manhã, ou você vai pela tarde. E aí tem as escalas, né? Porque na balística a gente tem que trabalhar sempre em dupla. E aí toda semana sai essa escala. Vai depender das particularidades da área, né? Quem trabalha em regime de expediente não trabalha sábado e domingo e nem feriado. É um regime de segunda a sexta, isso. E em relação a essa lotação mesmo e essa remoção ali, é tranquilo? Tem algum concurso interno de remoção? Ou é mais negociar com a chefia, assim, para você mudar de área? Como que funciona? Não tem concurso interno de remoção. Às vezes pode ser difícil e às vezes pode ser fácil. Depende. Quando é fácil? É fácil quando teve algum concurso recente e vão ser convocados novos peritos. Aí os que já estão no instituto têm preferência de dizer para onde eles gostariam de ir. Tendo vaga nas sessões que eles gostariam de ir. Aí tem os critérios de escolha, né? Porque às vezes tem um lugar que tem três vagas, mas tem cinco pessoas querendo ir. Aí tem critérios aí de escolha, de antiguidade, de vários fatores. Mas quando tem concurso novo e vão entrar novos peritos, é o momento mais fácil e mais propício para você conseguir mudar de área. onde surgem mais oportunidades. Fora isso, você consegue mudar de área. Por exemplo, se alguém aposenta e surge a vaga da pessoa ali. Se de repente tem, por algum motivo, algum servidor aí resolve fazer tipo uma dancinha das cadeiras, a gente chama. Alguém quer sair de uma sessão, que quer ir para outra, o outro quer ir para outra. E aí tipo, faz uma roda, uma ciranda ali. Tira um de uma sessão, que vai para outra, que substitui o outro e vai fazendo assim. Mas fora dessas janelas onde tem peritos novos para entrar, é possível, mas é mais complicado. Geralmente é assim mesmo, né? Depende de vaga, não é assim, eu vou na hora que eu quero. Enfim, é bom que as pessoas tenham ciência disso. Embora eu acho que o órgão tente muito aproveitar também essa questão da formação profissional. No seu caso, você fez especialmente para a engenharia, então tem alguma... Você tem que ir para alguma área ali que necessite de um profissional assim, né? Mas a polícia, ela tem... A perícia em especial, tem vários cursos, né? Que são admitidos, odontologia, química, enfim. A perícia aqui no DF, de estado para estado muda, tá? Tem estados que aceitam uma gama maior de cursos, tem outros menos. Aqui no DF são aceitas nove formações. E assim, não necessariamente quando você entrar, você vai trabalhar com aquilo que está relacionado à sua formação. Obviamente, eles tentam aproveitar a sua formação, né? Para a área que tem a ver com ela. Eles tentam colocar as pessoas na... Eles dão ali, ah, fala aí numa ordem crescente, né? Qual externo você gostaria mais? Qual interno você gostaria mais? Eles tentam atender, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Então, pode acontecer da pessoa ser formada, sei lá, em odontologia e trabalhar no micro vestígios, no crime contra o patrimônio. A pessoa ser formada em engenharia e trabalhar na morte violenta, tranquilamente. Isso pode acontecer, tranquilamente. Eles podem... Eles tentam e fazem o máximo para aproveitar a sua formação. E, geralmente, isso acontece. Mas nem sempre é possível. É porque, assim, a pessoa não pode tomar isso como garantido. Eu recebo muitas perguntas, assim, Ah, e se eu quiser prestar? Eu sou formada em química ou em farmácia. E, quando eu entrar, eu quero trabalhar no laboratório. Eu falo, gente, vocês têm que ter uma coisa em mente. Você, em algum momento, vai conseguir trabalhar no laboratório. Mas, até, ainda assim, você pode, às vezes, passar anos no laboratório e, de repente, eles decidirem que, por alguma necessidade da administração, eles estão precisando muito de servidor em algum outro local e você vai ser mandada para lá. Isso acontece e acontece muito e frequentemente. Então, as pessoas precisam ter essa noção que isso pode acontecer. Na polícia, por exemplo, uma pessoa que presta concurso para agente, para escrivão, até para o delegado. Às vezes, você está em uma delegacia, daqui dois meses você está em outra. Mesmo que você prefira trabalhar na que você está. Isso é muito... não tem isso, sabe? Não tem isso. E, assim, é óbvio que eles... Lá no Instituto, eles tentam olhar para o servidor aquilo que a pessoa gosta, aquilo que se identifica, mas isso também é uma coisa muito recente. De alguns anos para cá que isso vem acontecendo. Antigamente, não tinha tanta essa preocupação que você quer, você vai trabalhar onde a gente precisa que você trabalhe. Mas, de um tempo para cá, as pessoas têm mais essa visão humana, essa visão de gestão de pessoas, né? De que, incorporando essas técnicas de gestão dentro do setor público também, isso tem sido extremamente positivo. Mas, nem sempre foi assim. As pessoas precisam ter em mente... Você pode, às vezes, demorar anos para trabalhar numa sessão que você queira, né? Anos, por exemplo. Eu, para trabalhar na balística, foram seis anos. Seis anos de perícia até que eu conseguisse chegar na balística. Não é assim de um dia para o outro. Então, tem que ter paciência. É, com certeza. Depende muito do interesse da administração, né? Que nem você falou inicialmente. E, geralmente, pelo menos as pessoas quando entram assim, os lugares vagos são os lugares que nem sempre é o que as pessoas querem mesmo, né? Justamente por isso tem mais vagas naqueles lugares. Então, inicialmente, pode ser que você fique num lugar que não seja da sua preferência, né? Exatamente. E, Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você recebe muito essa pergunta. Mas, assim, você por ser mulher na polícia em relação a risco, perigo, assim, o que você acha? Você acha que seria... você acha perigoso ou é mais tranquilo? Eu penso mais na perícia externa mesmo, né? Acho que a interna deve ser mais tranquila. Agora, quando é externamente, o que você acha aí em relação a perigo, assim? E você acha também que as mulheres conseguiriam se adaptar, quem não pensa na área policial? Você acha que é o tipo de coisa que você pode passar a gostar? Ou você acha, realmente, que tem que ter uma aptidão ali para essa área? Eu penso assim, a pessoa tem que ter uma certa predisposição. Se não tiver, é complicado. Porque, assim, ao mesmo tempo que você é perito, você é policial. Vai, com certeza, em algum momento acontecer uma situação que você vai precisar abordar alguém. que você está ali transitando com a viatura saindo de um local ou indo para um local, alguém chama. Ah, eu fui roubado aqui. O cara está correndo ali, saiu de bicicleta. Você vai ter que correr atrás da pessoa. Vai ter que levar para a delegacia. Então, assim, várias situações podem acontecer. Várias situações. Então, você vai trabalhar com uma arma na cintura, com colete, identificado como policial. Então, você precisa ter essa predisposição. Você precisa levar isso muito a sério. Estar atento com o que acontece do seu lado. Sabe? Estar atento com tudo. Então, o perito, a gente tem muito isso. Tem sempre o agente de polícia que vai com a gente na viatura. Tem locais que, inclusive, tem um segundo perito. Tem o papiloscopista também. E é importante... O papel do agente de polícia nos locais é muito importante. Porque ele garante a sua segurança. De que forma? Quando você está fazendo um exame, você está concentrado ali. Você não consegue, ao mesmo tempo que você faz o exame, ficar percebendo ou prestando atenção em tudo que está à sua volta. Então, o agente de polícia tem esse papel de ficar prestando atenção ali em quem está se movimentando, em quem está por perto, se tem algum risco. Porque você está concentrado no seu exame. Você está tirando fotografia. Você está fazendo o seu croquis. Você está olhando os vestígios. Então, esse trabalho em equipe, né? A equipe pericial, ele é muito... Tem que ser muito sério, muito comprometido. Por exemplo, quando eu fazia perícia de trânsito, tinha muito de... O agente, inclusive, ficar de olho para não ser atropelada. Porque mesmo tendo um cone, tendo as coisas, tem carro que passa tirando um fino da gente. Tem muito acidente em BR, né? Nas BR 070, 040, 060. E as pessoas não diminuem a velocidade. Mesmo quando vê que tem cone, que tem coisa ali cercada. Eu mesmo passei por uma situação em que eu quase fui atropelada. Mas tem outras coisas. Já fiz local, por exemplo, de trânsito no meio da madrugada, né? As pessoas, às vezes, bêbadas, tirando racha e coisa. Em lugares extremamente perigosos e ermos. E aí, o agente ficava de olho, porque tinha uma galera muito... Muito suspeita ali em volta, enquanto eu fazia o local. E olhando para a minha arma, né? E eu estava ali de costas, medindo as marcas no chão e tal. Não tinha como ficar prestando atenção nos caras que podiam estar pensando ali em tomar a arma de mim. Então, o agente ficava ali de olho, ficava me cercando, ficava... Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Inclusive, os locais, geralmente, eles também são... Eles são... Eles são protegidos por policiais da PM ou por agentes do DETRAN, né? No caso de acidente de trânsito. Isso, quando é morte violenta, né? Tem pessoal da delegacia que também cerca, que fica ali, fazendo a preservação daquele local. Então, tudo isso é muito importante. Porque esses locais, muitos deles são locais perigosos, são locais distantes. É sempre importante sair de colete, balístico. Tem que ter essa predisposição. Tem que ter essa ciência. Por mais que você pense... Ah, eu vou passar e eu vou procurar ir para um cargo administrativo. Quem disse que você vai conseguir ir de cara? E quem disse que quando você for, pode passar uns anos e eles te botarem no plantão da DP de novo? Então, tem que ter essa ciência mesmo. Como você falou, né? Perito, pode ser que você trabalhe, sim, num laboratório internamente, mas você não deixa de ser policial, né? Exatamente. Então, tem que ter aí esse perfil mesmo, né? O perfil, eu acho que... Tem que ter o perfil, tem que ter uma postura, um comprometimento. Tem que ter essa coisa, sabe? De... De enfrentamento mesmo, de ser polícia. Porque... Eu acho complicado a pessoa que não tem perfil, a pessoa que tem medo de arma. Uhum. Medo de manusear uma arma. Medo de dar um tiro. Medo... Como que ela vai ser policial? Eu acho complicado. Tem que levar tudo isso em consideração. É possível, é possível. Mas eu acho complicado. Eu acho complicado. É porque, assim, às vezes as pessoas veem os concursos policiais como uma oportunidade que realmente são. Geralmente são previstas muitas vagas. A gente vê que é uma área que não para, né? Segurança pública, cada vez mais a gente está tendo concurso. Então, algumas pessoas realmente param, assim, vão fazendo ali, mas não param para pensar no dia a dia, como que vai ser depois, né? Na sua atribuição. E por isso que a gente tenta ser o mais claro possível aqui. Eu já entrevistei outros policiais, eles sempre falam, o delegado, inclusive, ele sempre fala, olha, não adianta. Você tem que gostar, você tem que ir assim. Porque demanda muita dedicação, né? Muita. E principalmente a gente, gente, esse pessoal todo que vai passar, a probabilidade deles irem para as DPs mais longe que tem no Distrito Federal é quase 100%. É um ou outro que talvez vai conseguir um lugar ali, né? Talvez a pessoa tem um contato, ela consegue, porque às vezes as coisas acontecem também. Mas a maioria, a grande maioria, ela vai para as DPs que são mais distantes, vai lidar com DPs que recebem flagrantes aí o tempo todo, vai ter que sair de viatura, vai ter que fazer, vai ter que prender gente, vai ter que fazer flagrante, vai ter que, entendeu? Vai ter que prender, vai ter que prender, o cara chega lá, a PM chega com o cara que pegou no flagrante, vai ter que botar lá na, no corral da delegacia, né? Vai ter que algemar, desalgemar. Esse é o trabalho da gente. Tem que passar por toda essa... Aí a pessoa, ai, algemar, ai, não sei o quê. Você vai lidar com o que é de mais difícil da humanidade, com o que tem de mais perigoso, com o que tem de mais difícil, com o que tem de pior também, entendeu? Então, assim, de pior no sentido da criminalidade, da morte, sabe? Sim. De mais difícil. Você lida com histórias super comoventes, você lida com coisas extremamente difíceis, e você lida com coisas também, assim, extremamente desafiadoras. E eu falo, assim, pessoa que tem muito nojinho, que tem muito... Não dá pra ser polícia. Não dá. Não dá muito menos pra ser perito. Porque, assim, você mexe em cadáver, você vai em lugares que são extremamente sujos, extremamente insalubres, você prende pessoas, você lida com preso o tempo todo, entendeu? A pessoa tem que ter isso na cabeça. Mas agente de polícia vai prender gente top todo. Vai lidar com esse tipo de realidade. Como é que você fala? Ai, mas eu vou ter que algemar alguém, eu vou ter que... Vai! Vai! Você não quer ser agente de polícia? Assim... E no curso de formação? Eu falo isso, eu fico rindo. Eu fico rindo porque, às vezes, eu recebo umas perguntas que eu acho que beira inocência. Beira ingenuidade, assim, sabe? A pessoa achar que... Não, eu vou ficar... Tem locais que a pessoa vai ficar só no escritório mesmo. Tem. Só que, às vezes, vai demorar muito tempo para ela conseguir chegar nesse local. E ela vai suportar, ela vai conseguir trabalhar até chegar nesse momento. Tem que ser realista, né? Tem que ser realista, tem que ser realista. Não... Não é todo mundo que tem estômago para ver o que a gente vê e para fazer o que a gente faz. E o curso de formação, os outros treinamentos aí ao longo da... Né? Ao longo aí da sua carreira. Como que foi o curso de formação? Enfim, tem sempre treinamentos, né? Assim, as pessoas perguntam muito em relação a isso. O curso de formação é muito bacana. Para quem está prestando concurso, ele é a última fase do concurso. E, assim, é a sua primeira experiência com o mundo policial, né? No meu caso, com o mundo policial e pericial. Você tem aula... Eu tive aula com peritos e eu pude entender um pouquinho de todas as áreas. Você tem aula de tiro, você tem aula de defesa pessoal, você tem aula com delegados de polícia também sobre vários outros assuntos. Você passa a entender como é que funciona a polícia, com o que você vai trabalhar, as áreas que estão ali disponíveis. E é muito bacana. A academia de polícia é aquele primeiro gostinho, assim, sabe? Você começa já a entender as coisas. É importante também porque, como é a última fase do concurso, tem prova, é classificatório, é eliminatório. Mas é muito legal. Eu achei a academia um período, assim, muito bacana mesmo. É uma experiência... É um pouquinho, assim, é como se você provasse um pouquinho do que é ser policial. Mas bem pouquinho mesmo. É, deve ser muito bacana. Porque você... Porque o dia a dia é que te mostra, né? É tudo na teoria, assim, né? Eu falo que o tiro é na prática, mas o resto é tudo na teoria. A mão na massa você vai pôr quando você for convocado. Saber, de fato, o que é a dificuldade, a facilidade. É na hora que assume o cargo. E, Camila, outra coisa. Os peritos... Tem algum perito que faz parte da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil? Tem essa possibilidade ou não? Ó, eu vou dizer o seguinte. Essa possibilidade, ela é quase... Ela beira o impossível. Porque as pessoas, elas, às vezes, pensam que é uma coisa muito fácil. Não, essa possibilidade de um perito criminal ir para a DOE, ela beira o impossível. Primeiro, por quê? É um... A Divisão de Operações Especiais, ela é praticamente composta por agente de polícia, tá? Tem delegado-chefe lá, tem alguns delegados que trabalham lá. E o restante são todos agentes de polícia. Diz que tem necessidade de alguma outra formação, né? De perito, de médico-legista lá. Mas ainda não se fala na possibilidade de pessoas desses cargos irem trabalhar na Divisão de Operações Especiais. Existe um perito criminal na DOA, que é a Divisão de Operações Aéreas, que é piloto de helicóptero. E por que ele está lá? Ele fez todo o curso de piloto de helicóptero por conta própria, tá? Ele não fez isso pela polícia. Ele fez tudo por conta própria. Ele conseguiu todos os certificados, as horas de voo. Ele conseguiu. E aí, por uma necessidade da polícia, de um piloto de helicóptero e por ele já ter isso, ele conseguiu ir para lá e ele trabalha lá. Mas foi só por isso. Senão ele não estaria. Porque assim, vamos dizer, qual a possibilidade de que fosse um pouco mais fácil de ter peritos trabalhando na DOA? Se tivesse perito de sobra no IC. Se a gente falasse assim, não tem nenhuma sessão que está precisando de perito, aqui está sobrando, tem mais perito do que trabalho. Eu nunca vi isso acontecer. E não se esperei um dia. O problema é sempre falta perito. Então, assim, para o Instituto abrir mão de um perito para ir para a DOE, é muito complicado. Porque agente de polícia é o cargo que mais tem. E é um cargo extremamente voltado para operação policial. Então, por isso, a preferência é sempre deles. Então, se alguém que está estudando tem interesse de ir para esses grupamentos especiais, realmente o cargo de agente é o cargo que você tem que procurar, né? Se esse for seu sonho. Com certeza. Enfim. Com certeza. Bom, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar em relação ao PCDF? Você falou bem da estrutura, viatura, armamento... Enfim, a Polícia Civil do DF realmente é referência, né? A gente sabe tanto em termos de remuneração quanto em termos de infraestrutura mesmo. Mas tem alguma coisa que você queira acrescentar que a gente tenha esquecido? Eu acho que a gente... Eu falei até demais, eu acho. Falei, foi muita coisa. Nada que me venha a memória. Porque todo mundo gosta de saber. Pois é. Nada específico, assim, que me venha a memória, mas... Bom, as pessoas gostam muito de perguntar se vai ter concurso de perito logo. Não tem previsão, tá, gente? Ainda não tem previsão. Infelizmente. Eu, assim, se eu fosse dar um chute, eu não quero ser nem um pouco leviana, Eu acho muito difícil que saia algo, um edital, assim, antes do primeiro semestre de 2022. Acho muito difícil. Então, para quem quer ser perito criminal, eu acho que é uma boa hora para se organizar e estudar. Porque a prova é difícil, é muito conteúdo, e quanto mais tempo para estudar, eu acho que é melhor. Com certeza. E se a pessoa já tiver interesse em fazer para os outros cargos também, né? Tem aí edital, tanto para a escrivão, quanto para a gente. Também já pode ser aí um primeiro contato com as matérias da Polícia Civil, né? Depois focar aí, já que é mais longo prazo, o concurso da perícia. Exato. Pode utilizar isso aí já no mesmo caminho que você vai aproveitar com certeza as matérias, né? Com certeza. É uma boa estratégia. Bom, é isso. Eu queria deixar um convite também para quem quer conhecer a consultoria. Como eu falei, a Camila, ela é consultora aqui do Direção, principalmente na área policial, né, Camila? Então, se as pessoas têm aí mais interesse de saber melhor sobre o cargo ou, enfim, saber melhor como funciona o trabalho da consultoria, entre em contato com a gente, a nossa equipe de atendimento vai te atender, vai te explicar. A gente tem vários planos que podem atender essas necessidades, inclusive para montar essa questão desse cronograma, visando até o concurso de perito criminal aí como sonho, né, como objetivo final, né, Camila? Dá para conciliar. Enfim, espero que vocês tenham conhecido melhor a Camila, que está aqui agora no nosso time de consultores. É uma oportunidade essas entrevistas para conhecerem melhor tanto o cargo quanto os consultores. Queria agradecer sua presença, Camila. Espero que todo mundo tenha gostado aí do vídeo. Obrigada. É sempre uma satisfação poder falar da profissão e falar do que a gente faz, porque eu gosto muito. É ótimo a gente ter pessoas que realmente gostam, né, e é uma profissão muito gratificante, né, Camila? É sim, com certeza. É muito gratificante, tanto pelo desafio que ela oferece, tanto pelo desafio que a profissão oferece, né, a gente está o tempo todo estudando, aprendendo coisas novas, aprendendo técnicas novas, desenvolvendo conhecimento científico novo, quanto pelo fato de que a gente ajuda aí muito na solução dos crimes, né. Com certeza. Bom, então era isso. Vou agradecer mais uma vez a sua presença. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo e até a próxima, gente. Tchau, tchau, Camila. Tchau, gente.